Minha terra é tão precisa Que até mesmo a nossa brisa é a melhor do Brasil Das praias do Ribamar, Avenida Beiramar, as margens do Rio Anil Neste recanto do norte onde os ventos sopram forte E que tem belezas mil, tudo nos fala de amores E até mesmo as nossas flores tem um perfume sutil A terra que eu me refiro e que tanto eu admiro Que está em meu coração Tem a festa do divino, o bumbaboy de Laurentino Tem macumba e procissão Tem baile de São Gonçalo, futebol, briga de galo E um mundo de diversão E este recanto bendito onde eu adoro a São Benedito É São Luís do Maranhão Aplausos Eu quero aprender Tua poesia Sou em mares e andas e mistérios Voar das serestas Ajo de Deus A Salas de Deus A Saladas A Saladas A evocar martírios, lágrimas e ações Que morirão para os sonhos da liberdade Quero ler das ruas fontes cantarias Torres e virantes de igrejas sobrados Nas letras madeiras que sobeam acústias Sonhos do futuro, glórias do passado Quero ouvir a noite tambores Do coro, gemendo e cantando Dores e saudades A evocar martírios, lágrimas e ações Que morirão para os sonhos da liberdade Que morirão para os sonhos da liberdade Obrigado a todos vocês Nossa, que lindo, hein, gente? Que honra! Boa noite! Muito obrigado por esse carinho que eu estou recebendo Essa noite na minha terra De todos os meus irmãos E gente também daqui de perto Eu sei que tem gente do Belém do Pará Tem gente do Piauí Tem gente do Rio Grande do Sul Tem gente de São Paulo Mas muita gente da Ilha do Amor Da Ilha Rebelde Alô, Ilha Rebelde Aqui nessa praça que tem muita história Praça Maria Aragão Muito obrigado por esse carinho Muito obrigado Vamos cantar, gente? Peguei trem Terezinha Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração O trem tendo-se Naquelas brinhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Bom dia, Caxias Terra morena Diga, salve, dias Dona Assinha Avisa pra saudade Que eu estou muito aveshado Dessa vez não vou ficar No trem tendo-se Naquelas brinhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Boa tarde, Caxias Caxias Fóculo arca-te-bó Gostei de ver Menina de bom trato Mostrando ao passageiro De comer a todo prato O trem tendo-se Naquelas brinhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Alô, morada Os cearenses Os cearenses acabam de chegar Pra meus irmãos Uma sapra bem feliz Vocês vão parar Pedreiras Que eu vou pra São Luís Peguei o trem teresina Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração O trem tendo-se O trem tendo-se Naquelas brinhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Obrigada Sobre o seu Deus que me abençoe Me acompanhe onde quer que eu vá Eu tô na vida Eu tô no mundo Eu tô aonde o destino mandar Tô aqui no pé da ladeira De frente pro morro da Mangueira No treino da mina Tô quase na esquina Do buraco quente Embaixo do viaduto E como tem gente Gente que fica de zoeira Que samba no baile a noite inteira Que sai de manhã Com sorriso lindo Lago que não tem tamanho Pra quem tem juízo Mangueira é uma mãe 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 É que estamos juntos no treino da mina Reverenciando o palácio do samba Pensar que daqui saíram tantos bambas Que a gente até treme no pé da colinha Daqui de baixo vejo o morro com uma comunidade E quando chega fevereiro é carnaval na cidade É verde e rosa as cores da primeira estação E quando desce a ladeira sacode a poeira e anima o povão É verde e rosa as cores da primeira estação E quando desce a ladeira sacode a poeira e anima o povão Sobe e desce e costa gente do bem e do mal da servidão O comentário é geral também pudera Tô falando de Mangueira De gente que vive a beira da avenida Esconde que é Niterói É tanto feio da boca de sirina esse negócio Corre é nossa Mas a pobreza é que toca Tô no chalé Na candelária Na olaria Fundação Eu tô na área Tem banquilata Tem swing Tem pagode Na mangueira tem de tudo Mas só para quem pode Tô aqui no pé da ladeira Frente pro morro da mangueira No treino da mina Tô quase na esquina Tô por aqui Acho que tu viaduto E como tem gente É de que fica de sueira Que se ama no baile a noite inteira E sai de manhã com sorriso lindo lá Não tem tamanho pra quem tem juízo Mangueira é o mamãe 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 Mangueira Mangueira é o mamãe Onde é que está o Deus do amor em Zorneza Mangueira Mangueira é o mamãe Mateira que dá em dois É Jequitibá Mangueira é o mamãe 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 Alguém assim, por um acaso, pode fazer uma loucura por mim? Mais uma loucura por mim Sai gritando por aí, bebendo e chora Toma um pó e picha o muro que me adora Mais uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo pra cantar e a noite é fora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensa menos, mas de tudo manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Não é só isso Se é pra recomeçar, que seja até o fim Não é só isso Se não é pra ficar, não gaste o seu latim Não é só isso Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim E você me provar que vai fazer assim Você pode provar o que quiser de mim Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Mais uma loucura por mim Mais uma loucura por mim Se tem outra em tua vida Manda embora Você mandou Outra vez que eu juntasse meus panos e fosse Me dispensou Sem me dar um aviso sequer E nenhuma razão Ardeu, queimou As pimentas nos olhos dos outros É doce Não me secou Porque sempre tive com o olhar do perdão Você achou Que nós dois assinamos um simples contrato sem data Não restou Eu nem tive direito da sua consideração Mandou e andou Pois saudade no peito dos outros Pois saudade no peito dos outros não mata E não matou Mas cortei um dobrado com a dor dessa separação Agora sim Você pensou Até que enfim lembrou de mim Procurou Eu esperei por tanto tempo esse momento E quando chega E quando chega eu nem estou Perdeu, perdeu Seu lugar no meu peito sem compaixão Perdeu, perdeu O seu lado da cama e do coração Perdeu, perdeu Eu perdi a tisera e ganhei de virada no fim Perdeu, perdeu Se pensou que podia me ter na prisão Perdeu, perdeu Pois sou eu que me prendo numa paixão Perdeu, perdeu Eu voltei a viver minha vida e ser dona de mim Perdeu, perdeu Uma canção tão menor É a sensação de viver só Me faz em creio Eu sei de cor A dor que me visita As velhas noites sem dormir As longas doses que eu bebi Me faz em creio Eu já senti A dor que me visita Chegando sem avisar Leva jeito que quer ficar Faz meu corpo estremecer Faz meu corpo estremecer Me dá Me dá Tua mão pra que eu possa ter mais confiança Me dá Teu sorriso criança Vem cá Vem cá Pra expulsar Pra expulsar de uma vez Sem dormir E assim Só eu e você Só eu e você Um amor sem fim Enfim Enfim Que tal a gente se encontrar Pra nossa vida não ficar mal resolvida Me dá Me dá Tua mão pra que eu possa ter mais confiança Me dá Teu sorriso criança Vem cá Vem cá Vem cá Pra expulsar de uma vez Eu tô Vem me visitar Amor Vem cá Me dá Me dá Me dá Me dá Tua mão pra que eu possa ter mais confiança Me dá Teu sorriso criança Vem cá, pra expulsar de uma vez a dor Vem me visitar, amor Uma canção, um tom menor Obrigado, gente! O que é que vocês querem que eu faça? Se eu não domino essa paixão Se é sempre tão mais forte do que eu Esse perdão Que o meu amor concede Quem ama nunca mede as consequências O que é que vocês querem que eu faça? Se ele me faz virar os olhos Pro outro lado da mentira Quando quer transformar em amor A minha ira Vamos combinar Na madrugada Eu arrancaro as portas do meu coração E quando eu dou por mim Já não consigo dizer não E perco as forças no desejo Tão mágico é o prazer Mas em compensação Adoro ouvir Com o seu doce tom de miludir E quando vem ferido E quando vem ferido lá de fora E quando vem ferido lá de fora Corri pro meu colo e choro Tão mágico é o prazer Tão mágico é o prazer Que confessou Depois de um botiquinho Que um choro e um futebol são Enfim Que o seu maior prazer É voltar pra mim E quando vem ferido sarugh Tá vendo aquela porta eu vou abrir E me despedir de tudo aquilo que sonhei Pra teu bem quase acabei com a minha vida Fui fiel às tuas leis Eu não suporto mais ter que fingir Que não sente o cheiro de outra mulher Perde a conta dos recados que ouvi E do telefone mudo que não diz quem é Eu quis ser muito mais que amiga e fui Amante ideal às vezes fui E pra te ver feliz de bem com o mundo Eu fui capaz de tantos absurdos Eu sei que tua falta eu vou sentir Mas antes de você me destruir Eu vou fechar os olhos Pra não ter que ver você partir Vai, sem olhar pra trás Eu entrei em desespero só de imaginar o que vai ser de mim Não, não peça pra ficar Posso estragar tudo e adiar mais uma vez o fim Vai pra mim, tanto faz Já perdi o medo de olhar pro lado e não te achar Não, não, não tente me iludir Tá vendo aquela porta está aberta e com certeza é você Quem vai sair Eu não suporto mais ter que fingir E não sente o cheiro de outra mulher Perde a conta dos recados que ouvi E do telefone mudo que não diz quem é Eu quis ser muito mais que amiga e fui Amante ideal às vezes fui E pra te ver feliz de bem com o mundo Eu fui capaz de tantos absurdos Eu sei que tua falta eu vou sentir Mas antes de você me destruir Eu vou fechar os olhos Pra não ter que ver você partir Vai, sem olhar pra trás Eu entrei em desespero só de imaginar o que vai ser de mim Não, não peça pra ficar Posso estragar tudo e adiar mais uma vez o fim Vai pra mim, tanto faz Já perdi o medo de olhar pro lado e não te achar Não, não tente me iludir Tá vendo aquela porta está aberta e com certeza é você Quem vai sair Eu não suporto mais ter que fingir Eu não suporto mais que amiga e não se achar Eu não suporto mais você Não, não me suporto mais quem vai sair Eu me preparei inteira pra você Clima, luz de vela só pra te acender O jantar faz parte desse ritual União sublime e supernatural Hoje eu acordei na tua intenção Pra satisfazer a imaginação E fazer de tudo que você quiser Te mostrar porque que Deus me fez mulher Eu te vejo me amar sem pudor bem de frente ao espelho Quando desenho meus lábios com aquele meu batom vermelho E quando enfim vejo a porta se abrir Ah, é você a visão mais bonita de ter Eu adoro esse abraço apertado E o teu jeito abusado de homem que sabe o que quer E é por isso que hoje eu entrego meu corpo em teus braços Faz o que quiser Sinto o gosto do teu beijo Meu corpo se inflama Pega, me chama de cama da paixão Vem o nosso desejo É coisa de quem ama Só sabe quem ama Eu te vejo me amar sem pudor bem de frente ao espelho E quando desenho meus lábios com aquele meu batom vermelho E quando enfim vejo a porta se abrir Ah, é você a visão mais bonita de ter Eu adoro esse abraço apertado E o teu jeito abusado de homem que sabe o que quer E é por isso que hoje eu entrego meu corpo em teus braços Faz o que quiser Sinto o gosto do teu beijo Meu corpo se inflama Me pega, me chama de cama da paixão Vem o nosso desejo Vem o nosso desejo É coisa de quem ama Só sabe quem ama Sinto o gosto do teu beijo Meu corpo se inflama Me leva pra cama Desperta esse vulcão Vem matar o meu desejo Meu corpo te chama Vem o nosso desejo Teu beijo Meu corpo se inflama Me pega, me chama de cama da paixão Vem o nosso desejo É coisa de quem ama Só sabe quem ama Leu, obrigado, gente O sol se pôs Atrás da mão do Cristo Redentor A sombra em cruz rendendo toda a dor Abençoando esta cidade A noite Vai maquiando tanta solidão Batondo os lábios desejo nas mãos Vai colorindo esta viagem E os sonhos Que todo dia todo mundo tem De melhorar na vida e ser alguém Sem se perder na escuridão Sem se perder na escuridão Não O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo mágoas de ninguém E sigo a minha direção E sigo a minha direção O sol raiou Iluminando o Cristo Redentor Estou sereno Nem sinal de dor Vou me deitar com esta cidade E os sonhos O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo Então não guardo mágoas de ninguém E sigo a minha direção E sigo a minha direção E sigo a minha direção Vou me deitar com esta cidade Vou me deitar com esta cidade O que me restou E tá doendo e vai doer Até achar alguém Foi lindo tempo que durou Foi bem gostoso mas passou Eu tô sofrendo e vou sofrer Mas vai ficar tudo bem Eu vou desfrutar da liberdade Eu vou desfrutar da liberdade Pra viver Quero encontrar felicidade Te esquecer A cidade vai se enfeitar A cidade vai se enfeitar Na esperança de viver Vou brilhar até nas madrugadas Ser amada e dar prazer Me apaixonarei Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me aconchegarei Em muitos braços por aí Me alucinarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me aconchegarei Em muitos braços por aí Me alucinarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Foi mais um caso de amor Foi solidão que restou E tá doendo e vai doer Até achar alguém Foi lindo o tempo que durou Foi bem gostoso mas passou Eu tô sofrendo e vou sofrer Mas vai ficar tudo bem Eu vou desfrutar da liberdade Pra viver Quero encontrar felicidade Te esquecer A cidade vai se enfeitar Na esperança de me ver Vou brilhar eternas madrugadas Ser amada e dar prazer Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me aconchegarei Em muitos, muitos braços por aí Me alucinarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Jurei que nunca mais ia pensar em ti Jurei que nunca mais Eu te avisei Eu te avisei Obrigada Me sinto igual uma olhada caída Sou o adeus de quem parte Pra quem a vida É pintura sem arte A flor esperança se acabou O amor vento levou outra flor Nasceu é a saudade Me invade Tirando a liberdade Tirando a liberdade Tirando a liberdade Meu peito Arde igual verão Mas se é pra chorar Choro cantando pra ninguém Me ver sofrendo E dizer que estou pagando Mas se é pra chorar Choro cantando pra ninguém Me ver sofrendo E dizer que estou pagando Não Não basta ter inspiração Não basta Fazer uma linda canção Pra cantar samba se precisa Muito mais Samba é lamento É sofrimento É fuga dos meus as Por isso agradeço A saudade em meu peito Que vem acalentando O meu sonho desfeito Jardim do passado Flores mortas pelo chão Metalões sementes de paixão Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pétalões sementes de paixão Jardim do passado Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pétalões sementes de paixão Jardim do passado Jardim do passado Jardim do passado Eu sou aquilo que sou E se quiser me mudar Você vai se arrepender Pois foi assim que gostou Foi desse jeito que amou Além do bem e do mal Sua mulher ideal Sua mulher ideal Não adianta fugir Não adianta correr E procurar por aí Você não vai encontrar Melhor você se entregar Melhor você desistir Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Que eu te salva de amor Mas se alguém foi vulgar Esse alguém não fui eu Teu desejo pediu, meu amor, adendeu De coração tão puro Eu mergulhei no escuro E por mais que procure uma outra igual Pra você serei sempre a mulher ideal De coração tão puro Eu mergulhei no escuro E me entreguei como nunca, jamais me entreguei Só eu sei os limites que ultrapassei De tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Lázaro Sou doce, negosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a seca eu detono Comigo não rola Sou de me entregar de golfinhão Na paixão Mas não tente nunca Enganar meu coração Amor pra mim Amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro Sua mão atrivida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando eu sou mulher De um homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas olha, meu rei Minha lei Você tem que saber Como é que é? De deixar Se você me trair Eu arranjo um novo amor Só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Que chumbo trocado não dói Eu não como na mão De quem briga com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Também sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no areio Não me deixe saber Ou será ver melhor pra você Me esquecer Eu vou te ganhar na gandaia Te amarrar no cois da minha saia Vou te cercar nas armadilhas da paixão Vou te cercar nas armadilhas da paixão Eu vou Eu vou te ganhar na gandaia Te amarrar no cois da minha saia Dá um bode seteiro no teu coração Vou te cercar nas armadilhas da paixão Quem me tem assim acesa Fica sem defesa para o meu amor Só come gostoso se for no meu prato Só sonha bonito no meu coisador Meu corpo é coisa feita quando ama Sabe todo toque, todo truque, toda trama Você nem imagina Você nem imagina Que veneno tem um peixe o meu Na brasa da minha esteira Vou te viciar pra vida inteira Você caiu na teia do desejo Quando me escolheu Vou te mostrar coisas do amor Que aprendi amando Vou dar um nó nesse xodó Que tá rolando No dengue eu vou ser dona do teu mundo Vou te dar um trato como eu gosto Vou pegar fundo Vou te mostrar coisas do amor Que aprendi amando Vou dar um nó nesse xodó Que tá rolando No dengue eu vou ser dona do teu mundo Vou te dar um trato como eu gosto Vou pegar fundo Eu vou te ganhar na gandaia Te amarrar no pós da minha saia Dá um bote certeiro no teu coração Vou te cercar nas armadilhas da paixão Quem me tem assim acesa Fica sem defesa para o meu amor Só come gostoso se for no meu prato Só sonha bonito no meu cobertor Meu corpo é coisa feita Quando ama Sobe todo toque Todo truque Toda trama Você nem imagina Que veneno tem o beijo meu Na brasa da minha esteira Vou te viciar pra vida inteira Você caiu na teia do desejo Quando me escolheu Vou te mostrar Coisas do amor Que aprendi amando Vou dar um nó nesse xodó Que tá rolando No dengue eu vou ser dona do teu mundo Vou te dar um trato como eu gosto Vou pegar fundo Vou te mostrar Coisas do amor Que aprendi amando Vou dar um nó nesse xodó Que tá rolando Não dengue eu vou ser dona do teu mundo Eu vou te dar um trato como eu gosto Vou pegar fundo Ah, eu vou Uh, eu vou te dar um trato como eu gosto Que aprendi amando Eu vou te dar um trato como eu gosto Eu vou te dar um trato como eu gosto Eu vou te dar um trato como eu executing Eu vou te dar um trato como eu gosto É a velha lava dos arcos, do centro, do centro, do nove, capela A dama da noite, carioca, caralho É a nova lava das tribos, dos recos, dos vintes, dos vintes É toda moça, lava, 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 lava É a velha lava da noite, carioca, 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 funda TV É ela a dama da noite com muitos janeiros no Rio A prévia elite, um convite é quem tá de rolé Reduto de bambas, poetas, malandros, boêmios, vadios Tão considerado e na sua parada não para mané É ela, é ela a dama da noite com muitos janeiros no Rio A prévia elite, um convite é quem tá de rolé Reduto de bambas, poetas, malandros, boêmios, vadios Tão considerado e na sua parada não para mané E toda vez que a noite cai A luz se acende e uma vontade me arrebata Eu vou pra lá, eu vou pra lá, pá Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra lá, pá, porque lá, pá, tem história Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra lá, pá, porque lá, pá, tem história É a velha Lapa do centro, do circo, do zarco, nobre capela A dama da noite, carioca da gema, da riachuelo e da mendiça É a nova Lapa das tribos, dos raps, dos beats, dos hits e do tamborzão De um bom Brasil, seu ponte é ruim de segurar E toda vez que a noite cai A luz se acende e uma vontade me arrebata Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, pá, porque lá, pá, tem história Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, pá, porque lá, pá, tem história E toda vez que a noite cai A luz se acende e uma vontade me arrebata Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, pá, porque lá, pá, tem história Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, pá, porque lá, pá, tem história É a velha Lapa, do cinco, do centro, dos atos, do nobre, capela A dama da noite, carioca da gema, da riachuelo e da mendiça É a nova Lapa das tribos, dos rap, dos beats, dos hits Do tamborzão, de um bar, Brasil Seu bonde é ruim de segurar Marcelo Chocolate Cheila Obrigado Marcelo Chocolate, obrigado Cheila Agora vocês vão ver o que é Picardia Um dos DNAs mais ricos desse país Uma musicalidade sem igual De berço O Wilson Simoninha Viva São Luís, viva Rainha Ocione Viva Simoninha Obrigado amigo Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Chutar o balde é quando a gente está cansado de fazer Realizar e acontecer Realizar e acontecer Contra cor Mas pra chutar tem que saber Onde é que o balde vai bater Pra coisa entrar sem ofender Suavemente Quem não tem água pra beber Nem cozinhar sem o de comer Nem pra lavar não vai viver Chutando o balde Quem já sofreu e aprendeu Levar a manhã como eu E faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Não vale a pena ser juiz Com tanta fraude Minando o centro do país E os arrapaldes Vamos dizer a seu alde Da garibaldi Quem não aguenta a vaticão Vai de vival de Simoninha Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude É o pai do samba igual ao meu que o povo aplaude Quem não tem água pra beber Nem cozinhar sem o de comer Nem pra lavar não vai viver Chutando o balde Quem já sofreu e aprendeu Levar a manhã como eu E faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Não vale a pena ser juiz Com tanta fraude Minando o centro do país E os arrapaldes Como dizia seu alde Da garibaldi Quem não aguenta a vaticão Vai de vivalde Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Chutar o balde é quando a gente está cansado de fazer Realizar e acontecer Contra a corrente Mas pra chutar Tem que saber onde é que o balde vai bater Pra coisa entrar sem ofender Suavemente Não vale a pena ser juiz Com tanta fraude Minando o centro do país E os arrapaldes Como dizia seu alde Da garibaldi Quem não aguenta a vaticão Vai de vivalde Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Obrigado, sim Obrigado, sim Obrigado pelo seu carinho Maranhão, te revelecia Muito obrigada mesmo Valeu e valeu bem Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Ou faz o samba igual ao meu que o povo aplaude Obrigado, obrigado, banda Muito obrigado, São Luiz Muito obrigado, Alcione Um beijo Cadê os ébanos da minha cidade? Cadê? É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso tá mole, senão você é crel Me ganha na manha e babau, leva meu coração É, você é um éba no lar Ai, um príncipe negro feito a pincel Só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me perdo na hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que se você já vou Moleque elevado, sabote, pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Você é o jeito de me cortejar Fiquei na minha sala Meu preto retido, malandro, tito, seno é guestinho Mas quando te vejo, peito, meu beijo É topo, batom A sensualidade da raça é um tom É você, meu éba, não é tudo de bom Vamos, moleque! Olá! Você é um negão Ganhando a mãe de babau Leva meu coração Você é um éba Um príncipe negro É só melanina cheirando a paixão Essa era que eu caí na sua rede Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Me perdo na hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que se você já vou Moleque elevado, sabote, pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala O seu jeito de me cortejar Que nem minha sala Meu preto redito, malandro, te digo Será que é estilo? Mas quando te vejo, peito, meu beijo É topo, batom A sensualidade da raça é um tom É você, meu éba, não é tudo de bom Você deve levar Quem balançada, confesso Do seu jeito Será que é estilo? Mas quando te vejo, peito, meu beijo É topo, batom A sensualidade da raça é um tom É você, meu éba, não é tudo de bom Para o mundo Marcelo Chocolate Tá na cara desse pandeiro aí, Betinho Este amor Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo morrendo de amor Ai, gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo morrendo de amor Ai, gostoso veneno Tanto faz, eu vou vivendo morrendo de amor Tanto faz, eu vou vivendo morrendo de amor Muito obrigado Obrigado, banda Um, dois, um, ah, ah, eh Abri meu domingo numa cebola no Bado Edu Tirar gosto de moela pra lembrar da minha dor Eu pensava na guioma pra ser o meu rearmador Nosso amor era um maracana em dia de fator Pra conversar, me dava bola o tempo todo sem parar Me deixava louco pra frisar Toma lá na cama, mandava no peito e se abra a coxa Batalão no meio, volei, gol! O jogo só podia empatar Tava muito mais pra urubu do que pra pó de arroz Tava dois a dois, mas no final você me arrasou Colocando a linha burra, me parou, me derrubou Foi dizendo que a guiou comigo, sempre me chotou Aí eu me fiz juiz, a manteiga do nariz e xinguei tua mãe O coro da turma, da geral, vida repetiu Peguei de primeira, me dava na esteira, rachei só pra dividir A galera inteira gritou E foi só borrada e foi garrafada Arquibangada, ficou bagulho Acabei enganando um fla-flor Abri meu domingo numa ceba lá no bar do atu Tira gosto de moela pra lembrar da minha dor Pensava na que uma abraça é o meu, meu amador Nosso amor era um maracanã em dia de papo Pra começar, me dava bola o tempo todo sem parar Me deixava louco pra frisar Toma laraca, batava no peito de sempre a coxa Batava no meio, golei, go! O jogo só podia empatar Tava muito mais pra urubu do que pra pó de arroz Tava toda dor, mas no final você me arrasou Colocando ali minha burra me parou, me derrubou Foi dizendo que aguinhou comigo, sempre me chocou Aí eu te pediu isso, apontei meu nariz e xinguei com a mãe O couro da turma da geral até tá repetindo De pegar de primeira, de dando rasteira, rachei só pra dividir A galera inteira gritou E foi só borrada e foi garrafada Arquibangada, ficou bagulho Acabei enganando um pra flor Acabei enganando um pra flor Acabei enganando um flamengo Melho 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 Marcelo, chocolate cheio lá Obrigada, muito obrigada Ô dupla Uma dupla de ouro Que eu tenho Valeu Atiraste uma pedra no peito De quem De quem Só te fez tanto bem Que quebraste um telhado E quebraste um telhado Perdeste um abrigo Que feriste um amigo Conseguiste magoar Quem das mágoas Quem das mágoas te livrou Atiraste um abrigo Atiraste uma pedra com as mãos Que essa boca tantas vezes beijou Quebraste um abrigo Quebraste um abrigo Que nas noites de frio De cerveja de abrigo Perdeste um amigo Que teus erros não viu E teu prato enxugou Mas assim não é de tudo Atiraste uma pedra Atorvoando essa água Essa água que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Vira Vira Quebraste um abrigo Quebraste um telhado Que nas noites de frio De cerveja de abrigo Perdeste um amigo Que teus erros não viu E teu prato enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Atorvoando essa água Essa água que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Ah, gente, essas músicas Me fazem lembrar tantas coisas Quando eu morava lá no Beco da Bosta Hoje é Travessa Feliz Mas naquela época era assim mesmo Beco da Bosta Eu ficava lá no quintal Cantando aquele Aquele repertório Sabe de Ângela Maria Aquele povo todo Tava de Oliveira E aquele povo Me aplaudia todo ali no quintal Bis Alcione Eu mandava meu bis Crente estava agradando Crente não Porque eu estava agradando Aquele público ali O repertório era vastíssimo Eu gostava de uma malaguinha Malaguinha Quem gostava das malaguinhas Pedia bis Quem gostava do fado Pedia bis E quando eu mandava A Ângela Maria Era tudo Dizem que vejo roubado Embora seja de amor É crime na terra No céu É pecado Faz do homem Criminoso e pecador Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais sabor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Quantos beijos Eu ganhei Do meu amor Eu não contei Nem ele contou Mas nenhum beijo Foi mais beijo Que o primeiro beijo Que eu Fingi negar E ele roubou Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais sabor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Agora pense Pense Numa nega preta Toda e saboada Cantando no banheiro Quando me vem A maga do rock Rita Lee Aí ela surge Na minha cabeça Nossa senhora É muito bom Aí é que o banho Fica frenético Nem Toda feiticeira É corcunda Nem Toda brasileira É bunda Meu peito Não é de silicone Sou mais macho Que muito homem Nem toda feiticeira É corcunda Nem toda brasileira É bunda Meu peito Não é de silicone Sou mais macho Que muito homem Diga que me odeia Mas diga que não vive sem mim Eu sou uma praga Maria sem vergonha Do seu jardim Mais assassinas Filhas de Maria Polícias femininas Nas e judias Gatas, gatonas Quengas nos sinos Esposas drogadas Tadinhas Mal pagas Toda mulher quer ser amada Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se impai de doida Toda mulher É meio Leila Diniz Toda mulher quer ser amada Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se impai de doida Toda mulher É meio Leila Diniz É meio Leila Diniz É meio Leila Diniz É Meileira Diniz Nasci na rua do coqueiro Lugar que me viu primeiro aqui Na minha São Luiz Também morei na rua da saúde Na rua do norte, no beco feliz E bem feliz eu fui na minha infância Sempre sei com ter a ânsia de cantar e de explodir Meu velho era quem me segurava O pau é quem cantava, eu fingia desistir E por falar no velho eu apresento Era músico, sargento, maestro e compositor Dos nove irmãos de uma família farta Nessa fila eu sou a quarta Uma sonhadora em flor Meu velho lá em casa dominava Era ele quem mandava sempre na base do grito Somente a minha mãe fazia frente E quando ela estava quente tudo ficava esquisito Traumas lá em casa não havia A vassoura que comia A vassoura que comia quando as coisas iam mal Meu pai batia Minha mãe pegava forte Pra quem já conhece o norte Isso é muito natural Eu aprendi a encarar a vida E se hoje eu estou aqui Eu agradeço a criação É com orgulho que eu resumo a minha história Pois não me sai da memória Meus tempos no Maranhão Eu não posso deixar de fazer esse número que eu vou fazer Em homenagem ao meu pai Que era músico Professor de música Tem muita gente aqui na escola técnica de São Luís Foi mestre da banda de música da Polícia Militar Me ensinou a tocar esses instrumentos Seu João Carlos e Dona Filipe Aí eu vou oferecer essa música pra vocês dois Um, dois, um Coitado do meu samba mudou De repente, fluência de jazz Pobre samba meu Foi se misturando, se maldagnizando e se perdeu Eu revolado, cadê não tem mais Cadê o tal jangado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou De repente, fluência de jazz Quase que morreu Acaba morrendo, está quase morrendo e não percebeu Que samba é um balanço de um lado pro outro O jazz é diferente, pra frente, pra trás E o samba é meio morto e cor Meio torto, fluência de jazz Vai no cubano, vai Complicando, vai pelo canto, vai Vai entortando, vai Sem esqueço, vai, sai, cai Balanço, pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com nota demais Não ser um samba feito pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência de jazz Coitado do meu samba mudou De repente, fluência Vai ter que se virar pra frente e cruciapat 19 Vai ter que se virar pra frente É muita coisa No set, no Swing in the baby Oh, Izzuzai Oh, Izzuzai E eu te Marca o balão, vai Complicando, vai Pelucando, vai Vai entortando, vai Se descanso, vai Sai, vai Balanço, pobre samba, meu Volta lá pro morro E bebe só por onde nasceu Pra não ser um samba Conato demais Não ser um samba Foi pra frente, pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar Defluência de jet Coitado do meu samba Mongovo, quer fim De fluência do Do, 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 do Do, 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 do Do, do, do 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 ouch Quero muito agradecer a Deus pelo tempo que deu essa noite Olha, que noite linda pra nós, não é? Uma noite linda pra receber um grupo que eu sou fã Eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã E eu sei que vocês aqui no Maranhão adoram eles O povo aqui é alucinado, por isso eu vou chamar agora O grupo Revelação É 10 meus meninos Oh, Maranhão Beleza, beleza Maranhão Ai, revelação, obrigada É Canta, Maranhão Sem demora, tiro meu chapéu Ui O samba que me deu valor Hoje em dia tem o meu lugar É Quantas vezes ele me chamar Eu vou Relação Outra vez Outra vez o samba me chamou E correndo fiz o meu papel Quantas vezes ele me chamar Sem demora, tiro meus papéis Foi o samba que me deu valor Hoje em dia tem o meu lugar Quantas vezes ele me chamar Eu vou Eu vou Eu canto a alegria A luz da poesia O samba é o nosso hino da paz Eu canto desamor Saudade do que for Eu canto muito mais Muito mais que uma vez o samba me chamou Ai, ai, ai Fico rindo pra lhe defender Quantas vezes ele me chamar Sem demora, vou de sorrir Foi no samba que eu me criei Foi no samba que eu me converti Ele pode sempre me chamar Aqui Ele pode Outra vez o samba me chamou Chamou, chamou E correndo fiz o meu papel Quantas vezes ele me chamar Sem demora, tiro meus papéis Foi o samba que me deu valor Hoje em dia tem o meu lugar Quantas vezes ele me chamar Eu vou Eu canto um novo dia A luz que engadia O meu interior pra valer Canta boa em meio O coração me guia O samba é meu viver Outra vez o samba me chamou No maranhão Fico rindo, fiz o meu papel Quantas vezes ele me chamar Sem demora, tiro meu chapéu Foi o samba que me deu valor Foi o samba que me deu valor Hoje em dia tem o meu lugar O meu lugar Quantas vezes ele me chamar Eu vou Quantas vezes ele me chamar No maranhão pra cantar contigo Eu já disse a você que eu vou Quantas vezes ele me chamar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, Xande Tô contigo no ar Obrigado Obrigado, revelação Eu vou Eu vou São Luís do Maranhão É a revelação Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou também Eu vou Do seu ladinho Eu vou Eu vou Muita música boa Vou mandar umas três pra vocês Muita música boa Covardia Outra vez É dia de agonia Com você noite fria Solidão Minha irá Sem dizer pra você Timidez Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você nem um beijo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você nem um beijo Com você nem um beijo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos de esperança Mas Eu tenho medo Meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo Eu amo você Falta coragem pra dizer Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Nas ruas do meu olhar As marcas de batom No casaco de visão Aquele beijo imaginar Com os amigos Com os amigos vou jogar Bate pavo e conversa fora Pra tentar te segurar Me liga Me liga Me manda o telegrama Uma carta de amor De amor Que eu vou 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 Tudo que a gente criou Foi maravilhoso Inesquecível demais Tudo que a gente brigou Todas que a gente dançou Foi maravilhoso Inesquecível demais Mas você não está aqui Por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora Sem onda, senhora Que você não está aqui Por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora Sem onda, senhora Porque valeu Valeu demais Valeu 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 Demais 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 Do lado daquela cidade Existe um rio De eternidade, amores E barcaças E barrancas E capins Do cunaré piau E o matagal Que é sem igual Reacho do cacau A deságua Do Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e deságua Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e deságua Tocantins E quando é noite em luarada A água toda prateada Traz a meninada Traz a meninada Para o Tocantins 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 Toca essa mágoa Toca essa mágoa Toca essa mágoa Tocantins E os nobres filhos da princesa Frutos da mãe natureza Cheios de beleza Vão pro Tocantins A tarde cai e o sol se vai Ó Deus do céu abençoai O imperador, a imperatriz O Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e deságua Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e deságua Tocantins Tocantins Muito obrigado, muito obrigado gente E agora eu vou receber ele Que é a nossa glória Humberto do Boi do Maracanã E o Boi do Maracanã Grande Humberto Humberto Maior cantador Essas plagas maranhenses Humberto, você não sabe Quanto você me honra aqui Obrigado pela sua presença A coroa ainda existe O rei Januário não levou A coroa ainda existe O rei Januário não levou Não está de Guaíba Não está na Maiorba Não está na Pindoba No Ribamapiuro Quem usa ela É o Muriatã Está no Maracanã Que São João entregou Quem usa ela É o Muriatã Está no Maracanã Que São João entregou Bebo A coroa ainda existe O rei Januário não levou A coroa ainda existe O rei Januário não levou A coroa ainda existe O rei Januário não levou O rei Januário não levou A coroa ainda existe O rei Januário não levou O rei Januário não levou O rei Januário não levou Que é São João em Terruz Pensa ela É o Curiacan Que está no Maracanã Que é São João em Terruz A coroa ainda existe O rei Januário não levou A coroa ainda existe O rei Januário não levou Não está no Guaíba Não está na Maior Não está na Pintosa No Rio da Maquiolou Pensa ela É o Curiacan Que está no Maracanã Que é São João em Terruz Pensa ela É o Curiacan Que está no Maracanã Que é São João em Terruz É o Curiacan Aplausos para o boi do Maracanã Que veio aqui trazer o seu brilho pra nós essa noite Com muita honra Eu estou muito honrado pela presença de todos vocês, Humberto Obrigado a todos os brincantes Muito obrigada pelo colorido, pelo carinho, por tudo Eu não podia deixar de ter esse som aqui hoje, gente Não podia deixar de ter um boi que eu amo tanto, adoro esse sotaque do boi do Maracanã Eu quero me remeter ao nosso carnaval agora Que é uma coisa que nós sabemos fazer bem É São João em Carnaval Hoje a cidade sorri Felicidade real Com confete serpente na colombina Arlequim Pierrot Meu bloco tradicional Eu quero a moça da casinha da roça Amores e tribos Crioula Viva o meu astral Alô Esbaga Lá! Alô Fuleiras! Lê, 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 lê Hoje a cidade sorri Felicidade real Com fé de serpente na colombina E que pego meu bloco tradicional Eu quero a moça da casinha da roça Tambores e trigos, crioula No meu astral Oh, lá, 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 vem com fã Meu bloco de sujo lavando emoção Na Madrideu, só pantalhinha Cadê meu amor? Vim formar D.O O curso vem, vai na correnteza Passeia na beleza do sonho real E a cidade canta de alegria Reverencia, guerreira No novo tempo do meu carnaval Vai querer, vai querer Você na esmandalhada Pro nosso bloco, tudo pra tristeza, nada Vai querer, vai querer Você na esmandalhada Pro nosso bloco, tudo pra tristeza, nada Vai querer, vai querer Você na esmandalhada Eu quero é todo mundo Na esmandalhada Comproquei o Amazonas no passeio de canoa Peguei carona com a Índia Olga Na hora de remar e embarcação Eu falei que era canoa Ela falou que era piroga Foi pro Rio, Amazonas no passeio de canoa Peguei carona com a Índia Olga Na hora de remar e embarcação Eu falei que era canoa Ela falou que era piroga Empurra, empurra, empurra a piroga Que a Índia Olga vai reimar Empurra, empurra, empurra a piroga E vamos juntos balançar Empurra, empurra, empurra a piroga Que a Índia Olga vai remar Empurra, empurra, empurra a piroga E vamos juntos balançar Olhe o bicho terra Olhe o bicho terra Olhe o bicho terra Olhe o bicho terra Agora sim Vamos lá Ei, 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 ei Eu quero, quero, quero Que a cidade pegue fogo Eu quero, quero, quero Que a cidade pegue fogo Fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor, fogo de amor Vou acender a chama e toda a ilha vai raçar Eu sou o fogo, sou o prazer Quero a cidade no caldeirão Quando o bicho e cama Começa a ir tudo Eu quero, quero, quero Que a cidade bebe fogo Eu quero, quero, quero Que a cidade bebe fogo Fogo de amor, fogo de amor Eu quero, quero, quero Que a cidade bebe fogo Eu quero, quero, quero Que a cidade bebe fogo Fogo de amor, fogo de amor Vamos lá! Ei, ei, ei! Beleza! Vamos lá de novo, gente! Eu quero o meu bicho pra agora! Vamos lá, senhor! Vamos lá pra festa! Eu sou o bicho, sou eu sou o bicho, sou eu sou o bicho, sou eu sou eu sou o bicho, sou eu sou o bicho, sou Capitina morena de praia Benina da pelha de sol Eu quero, 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 meu amor Tô enrolado que nem garacol Vem ver a mar, é nessa onda que o bicho vai pegar Vem ver a mar, é nessa onda que o bicho vai pegar Alô, bucão! Eu sou o bicho, eu sou, eu sou o bicho, eu sou Eu sou o bicho, eu sou, eu sou o bicho, eu sou Catinha morena de praia, menina da pele de sol Eu quero, quero, quero seu avô, tô enrolado que nem caracol Vem ver a mar, é nessa onda que o bicho vai pegar Vem ver a mar, é nessa onda que o bicho vai pegar Beleza! Beleza, bicho, terra! Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês O Barrica já foi no meu aniversário esse ano Que prazer ter o bicho terra aqui Bicho terra faz a festa dessa cidade Obrigado Godão, obrigado Brandão, obrigado Inácio Mandar um abraço pra Bucão Nosso poeta Bucão, Alcione que recebeu todos os nossos artistas na sua casa No seu aniversário Foi um amor muito intenso do Maranhão com ela Essa voz, esse ribeirão pra todos nós Valeu, valeu Vamos lá Vamos agradecer a esse povo que veio aqui para nos prestigiar Muito obrigado Obrigado a vocês todos Obrigado a São Luiz do Maranhão Obrigado a todos os meus amigos, a todos vocês que me apoiaram Obrigado a essa banda do sol Obrigado a toda a minha produção Obrigado ao meu pai Muito obrigado a meu pai Faz um samba igual a você Faz um samba igual a você Faz um samba igual a você Faz um samba igual o meu Faz um samba igual a você Faz um samba igual a você Faz um samba igual a você Obrigado meu filho Obrigado a todos vocês Obrigado por esse carinho Obrigado por tudo Solange Vem cá Solange Faz um samba igual a você Faz um samba igual a você Nossa produtora, minha diretora A minha irmã mais caçula Solange Solange Nazaré Obrigado a toda a minha família e presente Meus amigos Obrigado Obrigado gente Obrigado gente Obrigado gente Obrigado gente Obrigado 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 Soca É muita gente Uma andorinha só Não faz verão Eu preciso dele pra botar esse show no pau Valeu Alô bandal do sol Vem cá Anderson Alô bandal do sol A esses músicos brasileiros Muito obrigado Mais uma vez Do fundo do meu coração Muito obrigado 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 Maranhão Obrigado São Luís Chico 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 Coimbra Ela só enriqueceu você Grande Chico Ajudou muito nessa produção Obrigado Chico Coimbra Tchau Chico Coimbra Pau Chico Pull Pau 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 Sando Pau 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 Obrigado.